Agora que entendemos o contexto da incriminação de Ipidiri, hoje a gente vai falar sobre os famosos que foram citados nos processos movidos contra ele na justiça. Enquanto tem muita teoria da conspiração no TikTok e muita Sônia Abrão por aí fazendo sensacionalismo sobre esse caso, nesse vídeo a gente vai tratar de fatos. E quando o Brasil mais precisou dele, ele desaparece. Sim, estamos falando do Twitter, mas pode contar comigo pra falar tudo sobre esse caso que, enquanto eu estarei aqui dando a minha voz, Jay-Z, onde está a sua voz sobre esse caso? Já temos dois vídeos sobre o Ipidiri aqui no canal, um falando sobre essa incriminação e outro expondo os podres dele. Hoje a gente vai falar sobre quem está envolvido com essa sujeira e que promete expor o pior lado da indústria musical que já vimos. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu resgatei inclusive um vídeo do Ipidiri que é como se ele tivesse previsto o que estaria acontecendo agora. Só que esse vídeo é de mais de 20 anos atrás. E sim, as festas que ele organizava na época já davam o que falar. O que acontece é que no dia 15 de setembro, Sean Combs, também conhecido como Pidiri, é rapper, magnata e também produtor musical. Teve sua prisão preventiva por conta das acusações de tráfico sexual, trabalho forçado, incêndio criminoso, associação criminosa, promoção de prostituição, estudo, entre outras acusações. Essas investigações foram de conhecimento do público desde março de 2024, quando houve batida policial nas casas do Pidiri, tanto em Miami quanto em Los Angeles. A polícia inclusive seguiu com essas investigações que culminou na prisão preventiva dele, que teve duas vezes o pedido de fiança negado. Até o momento desse vídeo, o Pidiri está na Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, lá em Nova York. O mínimo que pode acontecer é que ele não saia de lá tão cedo, e o máximo seria a prisão perpétua. Vale dizer que ele está em vigília para que evite tirar sua própria vida, como também que outras pessoas tirem a vida dele. Um dos detalhes que mais choca nessa investigação é justamente ter encontrado mais de mil frascos de óleo de bebê durante essas batidas policiais na casa dele. Como também armas, drogas e uma quantidade absurda de lubrificante. Tudo isso para ser usado durante suas festas conhecidas como freak-offs, que aconteciam praticamente durante toda semana, de acordo com a vontade dele, e poderiam durar por vários dias. E pior, essas festas eram gravadas ou pelo Pidiri, ou por pessoas amando dele. O FBI ainda conta que recolheu algumas dessas gravações e o conteúdo é perturbador. Vale dizer que tem circulado por aí uma imagem de vários frascos de óleo de bebê em um banheiro, mas isso é produto de inteligência artificial. O promotor Damian Williams ainda detalha que pedir e forçava mulheres a terem relações sexuais com profissionais do sexo sob o efeito de drogas. As mesmas drogas que foram encontradas durante as batidas policiais nas casas dele. Outro detalhe que chamou a atenção foi ter encontrado bolsas de soro. E esse soro era utilizado porque essas freak-offs, essas festas de orgia, podiam durar de várias vítimas. E o soro era aplicado para que as pessoas não só se recuperassem do esforço físico, como também do efeito de uso de drogas. Um dos primeiros nomes conhecidos, que você pode até não conhecer no Brasil, mas ele é extremamente importante para esse caso, é do produtor Lil Rod. Meses atrás a gente já tinha uma noção do que poderia estar por trás das acusações de Pediri, justamente porque Lil Rod, conhecido como Rodney Jones Jr., moveu um processo contra ele. O Lil Rod trabalhou com um rapper entre 2022 e 2023 como produtor de seu álbum mais recente, o Love. Ele detalhou para justiça o abuso que sofreu quando foi forçado a ter relações com garotas de programa e para piorar. Pediri forçava Lil Rod a registrar em vídeo várias das cenas podres dessas festas que ele dava. E o processo do Lil Rod não parou por aí porque ele também citou outras celebridades que estariam envolvidas nesse escândalo. A primeira delas é o ator Cuba Gooding Jr. Se você não conhece ele, ele foi muito famoso durante os anos 90 e 2000. E esse desquerido seria um amigo muito próximo do Pediri. Lil Rod afirmou que o Pediri tocou seus órgãos sexuais e também o estava preparando para entregar ao Cuba Gooding Jr. Rod viu esse pesadelo se tornar realidade quando, em um iate com o Pediri, o ator Cuba Gooding Jr. estava presente. Existem fotos desse momento em que o Cuba começa a tocar o produtor e ele só para quando é empurrado pelo próprio Rod. Ninguém achava que o Cuba Gooding Jr. era santo até porque em 2019 ele foi acusado de agressão sexual, quer dizer, agressões sexuais. E elas vieram de várias mulheres. Isso fica ainda mais estranho porque uma dessas acusações teria acontecido inclusive no meio da Times Square. Acabou que esse processo não deu em nada porque ele entrou em um acordo com o promotor e passou por sessões de aconselhamento, sem sofrer nenhuma pena. Mas, acontece que com o caso do Pediri, ele voltou para a mira das investigações da Polícia Federal. Outro nome muito conhecido que o Lil Rod cita em seu processo é o de Jennifer Lopez. Caso você não saiba, ela foi namorada do Pediri entre 1999 e 2001. No início desse relacionamento, eles eram um dos casais mais comentados de Hollywood. Ela estava em ascensão com a carreira de cantora e atriz e o Pediri já era uma figura consolidada no hip-hop e também fundador da Bad Boy Records, sua gravadora. Acontece que em 27 de dezembro de 1999 aconteceu um incidente envolvendo um tiroteio numa boate em Nova York. Boate essa chamada de Club New York. Durante a madrugada, aconteceu um desentendimento envolvendo Pediri e seus associados. Três pessoas ficaram feridas e logo após esse incidente, Pediri, J-Lo e o rapper Shine tentaram fugir da cena, mas foram parados pela polícia. A J-Lo foi presa temporariamente para interrogatório, mas foi liberada rapidamente pela falta de envolvimento no tiroteio. Já o Pediri foi acusado de porte ilegal de arma quando uma pistola foi encontrada no carro em que ele estava. Ele também foi acusado de tentar subornar o motorista para que assumisse a culpa pela posse de arma. Até o momento em que ele fosse julgado, o relacionamento dele e de Jennifer Lopez ficou marcado justamente por conta dessas investigações e também por causa desse incidente. E por causa disso, trouxe também atenção negativa para a J-Lo, que estava justamente promovendo não só sua carreira na música, como também de atriz. Por causa dessa atenção negativa, ela foi se distanciando do Pediri, mas também não só por causa disso, como também para se dedicar à própria carreira que crescia cada vez mais. Todo esse contexto levou ao rompimento do casal no ano de 2001. Mais tarde, o Pediri afirmou em entrevistas que a J-Lo foi uma de suas grandes paixões, mais que as tensões e a pressão resultante do incidente na boate e seus problemas legais foram fatores decisivos para o término. Acabou que também em 2001, o Pediri foi absolvido das acusações relacionadas ao tiroteio, como também o porte de armas. No entanto, o protegido dele, na época o rapper Shine, foi condenado a 10 anos de prisão por causa da sua participação nesse tiroteio. A Jennifer Lopez também seguiu em frente, conseguiu muito sucesso na carreira musical e também no cinema. Coisa que o Pediri não apoiava tanto, de acordo com esse episódio do programa MTV Diary, em que ele não reage muito bem a uma cena de beijo que Jennifer Lopez teria que fazer. O que você está fazendo hoje? A lasta cena de beijo. Oh, que é hot. O que é a última cena de beijo? A lasta cena de beijo. A o que? Não tem no beijo que vai lá, né? Ele tem um problema com coisas assim. Não tem nada de beijo que vai lá. Não tem nada de beijo que vai lá. Não, não, não. Não é como um beijo que vai lá. É como um momento, um momento, não é como um beijo que vai lá. Porém, a versão que o Lirod dá sobre esses fatos é bem diferente do que eles contaram. Isso porque quem teria levado essa arma para o Pediri seria ela, a namorada dele na época. E que culminou no tiroteio. A gente viu que o namoro deles foi intenso desde o início. Então, para quem passou dois anos com o Pediri, deve ter muita história para contar. Atualmente, a Jennifer Lopez está, ó, caladinha sobre a prisão do Pediri. Mas esse silêncio pode ser quebrado porque a justiça pode convocá-la a dar um depoimento, não só sobre o caso dele atual, mas também o que houve no passado. Agora, a polícia pode usar o argumento de que o crime não foi algo isolado e que faz parte de atos criminosos contínuos, o que chamaram de empreendimentos criminosos, que seria o Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, por causa das acusações recentes contra Pediri. Ela pode ser convocada como testemunha do tiroteio e também para falar sobre como era o comportamento dele como um todo. Durante o período em que eles tiveram um relacionamento. Dizem, inclusive, que o que teria levado ao divórcio recente dela com o Ben Affleck é porque ele teria tido conhecimento sobre as supostas fitas que o Pediri guardava em sua casa. Fitas essas que registravam momentos dessas festas malucas que ele dava. E quem disse isso foi o Suge Knight, que é um ex-empresário do rap que tem o podcast Collect Call, que ele faz direto da prisão. Falando em ex, outra celebridade que também é citada nesse processo é a Young Miami, que namorou com o Pediri entre 2021 e 2023. A Young Miami, cujo nome verdadeiro é Carisha Romica Brownie, ela é rapper e também integrante da dupla City Girls, que, ai gente, é muito boa, recomendo escutar. No City Girls, ela tá junto com a JT, que é a Jatevia Shakara Johnson. Essa dupla surgiu em Miami desde 2018 e tem muito fit, inclusive com Cardi B e Drake. Ainda sobre o depoimento do Lee Rod, ele afirma que durante o feriado de ação de graças de 2022, um primo da Young Miami teria o assediado dentro do banheiro, enquanto o Pediri e sua equipe também estavam presentes. Mesmo que a Young Miami não esteja sendo diretamente acusada, ela pode ser chamada como testemunha. E por falar em testemunha, você acha que a família real ia escapar desse escândalo? Now what? O Lee Rod também citou o nome do Príncipe Harry como participante e também convidado das festas organizadas pelo Pediri. Não temos fotos oficiais da presença dele nessas festas, apenas fotos oficiais de outros eventos em que ele estava próximo do Pediri. Inclusive, uma dessas fotos ele está com o Príncipe William e também Kanye West, que tinha uma amizade com o Pediri na época. Em 2011, durante o programa Graham Norton Show, o Pediri deixou claro que ele queria muito que os Príncipes frequentassem suas festas, mas que isso não seria possível, principalmente por causa do casamento de William e Kate na época que se aproximava. Porém, o Pediri deixou claro que gostaria muito que os Príncipes tivessem participado de suas festas enquanto eles eram muito jovens. É interessante destacar que durante esse programa, tanto o Norton quanto o Pediri falam que eles se conheceram em uma festa que foi dada pelo David Beckham e também pela Victoria Beckham. E nessa festa estava acontecendo ali um leilão, e o Pediri estaria leilando a companhia dele por um dia. Os sinais realmente sempre estiveram ali, mas até o que está acontecendo hoje, a gente não conseguia juntar essas peças para formar esse quebra-cabeça horroroso. Já o Lee Rod, sobre essa história do Príncipe Harry não ter comparecido às festas, ele pensa diferente. Segundo ele, o Príncipe Harry teria participado sim. E se a gente for levar em consideração o passado do Príncipe Harry e também do Príncipe William, os dois adoravam uma festa. Não acho que eles iam dispensar o convite, mas isso é só especulação. Vale dizer que o que abriu as portas para que várias denúncias foram feitas foi Cassie Ventura, que namorou com o Pediri entre 2007 e 2018. Apesar deles terem feito um acordo altíssimo, um dia depois dela entrar com essa ação na justiça, isso foi o suficiente para ela encorajar outras pessoas. E se somaram 10 processos contra o Pediri. Como essa investigação avançou muito, em poucos meses a gente pode esperar que pessoas do convívio de Pediri possam ser chamadas. Isso não quer dizer que todas serão. O mais cotado desses nomes seria o do Jay-Z e também o de Beyoncé. Tem até uma teoria da conspiração de que a música She Knows do J. Cole seria sobre a situação dela, ao ver que o marido faz de tudo e ela em silêncio. É importante mencionar que as conexões do Pediri são muito, mas muito vastas. Parte disso por conta não só do trabalho dele como produtor musical e também a figura que ele é no meio do rap, mas também por causa dessas famosas festas que ele dava. E estar nessas festas era uma validação de prestígio social. Imagine você que o Pediri era como se fosse um Gatsby do mundo do rap. Tanto que lá no Reino Unido, muita gente já comentava sobre a existência dessas festas, como aconteceu lá no programa do Graham Norton Show. Antes dessas festas de orgia, as Freak Offs, aconteciam as White Parties no Hamptons, que já davam muito o que falar na época, que inclusive já foram citadas nos filmes como As Branquelas, todo mundo em pânico, e até no reality show das Kardashians, Keeping Up with the Kardashians. Separei algumas fotos aqui dessas festas pra gente analisar, e realmente assim, a Khloe não tava exagerando, tá? Tinha gente pelada na piscina, tinha gente pelada se agarrando com garrafa de champanhe, e agora com essas investigações contra o Pediri, as coisas ganham uma nova camada de significado. Tanto que a gente vê nomes como Ashton Kutcher, Demi Moore, Sarah Jessica Parker, a própria Jennifer Lopez presente em uma das fotos, Kelly Osbourne, e assim, a gente vê que realmente tava todo mundo de branco, quem estava de roupa, tinha criança presente nessas festas, Tinha também o Tommy Lee, Mariah Carey, e claro, o Jay-Z. Vale dizer também que, por mais que essas pessoas estivessem presentes nas festas do Pediri, nem todas seriam ciência completa do comportamento dele. E por favor, compartilha esse vídeo, dê like, as informações aqui são bem apuradas, e quero saber também, quais outros assuntos sobre esse caso, você quer que eu aborde aqui no canal. E mais, quem você acha que deve entrar na mira dessas investigações? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos Cristais, que são membros deste canal, e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!